Ana Você me disse Um dia que a ninguém daria o seu amor só a mim Quero escutar dos seus lábios, meu bem Que é tudo mentira, inveja De alguém que quer nos separar E assim poder tentar Seu amor vai sempre então roubar Oh, 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 oh Ana Estou tão triste Vieram me dizer que eu posso até morrer A você Quero escutar dos seus lábios, meu bem Que é tudo mentira, inveja De alguém que quer nos separar E assim poder tentar Seu amor Oh, 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 oh Pra você Amém